Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao canal Onde Você É O Chefe. Estamos de volta para mais uma de nossas receitas fácil, prática, para que você possa estar elaborando aí na sua casa, juntamente com a sua família. Hoje vamos fazer uma costela no forno com umas batatinhas que fica um sonho. É uma receita simplesmente fantástica para que possa fazer aí na sua casa. Pessoal, antes de ir para a nossa receita, quero pedir a você que não se esqueça deixar aí aquele seu like, o seu comentário é muito importante para nós. Me incentiva a cada vez mais estar trazendo conteúdos novos aqui para vocês. E o YouTube também reconhece que o nosso conteúdo é relevante e acaba por apresentar a mais pessoas. Agora dito isso, vamos lá para a nossa receita de hoje. Então hoje vamos estar, pessoal, preparando aqui o entrecosto, uma costela de porco para a gente estar assando amanhã. E eu vou mostrar aqui o passo a passo de como fazer. Aqui está a nossa peça de carne e vamos começar por preparar, para que a gente possa estar temperando a nossa carne. Vamos começar então por fazer fatias mais ou menos assim. Vamos cortar ela fatias assim. Pessoal, e aqui está a nossa peçazinha toda cortada, a nossa costela. O que a gente vai fazer agora? Vamos preparar um tempero espetacular para a gente assar esta peça. Lembrando a vocês que a gente vai fazer o tempero desta carne e vamos deixar de um dia para o outro para temperar bem, para ficar bem saborosa. Pessoal, então eu tenho aqui duas cebolas raladas e uma cabeça de alho ralada. A gente não vai escorrer esta águazinha da nossa cebola, que isso vai ajudar no nosso molho. O que é que vamos fazer? Eu tenho aqui uma tacinha desta, pequenininha, para se dar mais ou menos aqui uma 100 grama de mostarda. Vamos colocar aqui a nossa mostarda. Temos aqui páprica, temos duas colherzinhas de chá de páprica, uma colher de chá de alçafrão. Tenho aqui mais ou menos 50 ml de azeite. Eu acrescentei aqui 50 ml de azeite e duas colheres de sopa de sal. Não mais que isso, tá bom? E fizemos esta pasta. Vamos pegar um tabuleiro. Vamos colocar aqui o nosso tabuleiro, vamos colocar aqui as nossas peças. E vamos começar por temperar as nossas peças. Temos aqui o nosso tabuleiro. Lembrando que deixamos a nossa carne estar temperando aqui de um dia para o outro. O que vamos não fazer, pessoal? Tenho aqui estas batatazinhas que a gente vai estar assando juntamente com a nossa carne. Vamos começar por colocar as nossas batatas aqui. Um tabuleiro está pronto. A gente vai preparar o outro. E agora vamos tapar novamente. E a gente vai levar no forno. Pessoal, então tendo o nosso forno a 200 graus, vamos estar a levar a nossa costela no forno. A gente vai levar com alumínio. Vamos deixar um pouco com alumínio. Só depois, então, que a gente vai retirar o alumínio. E agora é só aguardar o resultado. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos retirar o nosso alumínio. Retiramos o nosso alumínio. A gente vai voltar com ele novamente para o forno. Vamos lá voltar novamente para o forno. Pessoal, aqui está a nossa costela prontinha. Que peça da maravilha. Pessoal, então vamos estar retirando aqui uma pecinha dessa para nós experimentar, né? Olha para isto. Pessoal, aqui está a nossa costela prontinha. Vamos aqui experimentar. Olha as nossas batatas. Ficam fantásticas. Pessoal, aqui está a nossa costela prontinha muito suculenta, macia. Pessoal, simplesmente maravilhoso. Receita simples, receita fácil. Vocês viram? Só seguir o passo a passo. Pessoal, então se gostaram da receita, não se esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like. É muito importante para nós, você já sabe. Deixa dicas de receita aí para a gente, para poder fazer para vocês. Vocês podem estar indicando aí o que vocês querem ver aqui no canal. Que tipo de receita, o que vocês gostam. Vocês estão gostando do conteúdo, entendeu? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, interage aí com o canal. Meu muito obrigado a todos vocês que já fazem parte aqui do canal. Aqueles que vão chegando. Meu muito obrigado por escolher passar aqui algum tempo comigo neste canal. Meu muito obrigado a todos vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Uma boa entrada de ano para todos vocês, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.